Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os jogadores se preparando para o campo, tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar, quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo, vai acompanhar o time da casa contra o Flamengo. A Globo, vai acompanhar o time da casa contra o Flamengo. A Globo, vai acompanhar o time da casa contra o Flamengo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm propostas muito interessantes. Usou a habilidade, tocou boa bola. Olha para a área. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Foi boa bola, hein? Tiago Maia. Tiago Maia. Arrascaeta. Fazendo o lançamento do lado direito. Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. Em posição legal, ele recebe. Gingô, olhou para a área. Chegou perigosamente. Defesa espetacular do goleiro. Cobra curtinho. Cobra curtinho. Godinho. Godinho. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. E acabou com a história do ataque. Everton Ribeiro. Foi para a jogada e conseguiu fazer um corte. Mais uma bola esticada Thiago Maia Nel Pereira A virada dessa vez foi boa Pedro outra vez com a possibilidade do cruzamento na área Mateuzinho 40 minutos Daqui a pouco o show do intervalo Vai levando o time para o campo de ataque Tenta mais uma vez uma bola esticada E agora o juiz está marcando e parando o jogo Houve falta Arrascaeta E agora o juiz está marcando e parando o jogo Fim do primeiro tempo Everton Ribeiro Ayrton Tem até espaço para cruzar Bateu para o gol Olha ele aí Para o gol Gol do Flamengo Gol do Flamengo 1 a 0 1 a 0 Espetacular defesa do goleiro Espetacular defesa do goleiro Thiago Maia Thiago Maia Faz a bola esticada Essa alteração aí cai Mexida boa Não é errada a substituição E aí na base do lançamento Mateuzinho Outra bola lançada Busca no meio Faz o lançamento longo Não passou tão bem assim Arrascaeta Gabriel A ideia é boa A execução também Ficou de frente Everton Ribeiro Tira Joga para longe Faz a abertura do lado direito Toca a bola à frente Ganha o arremesso lateral Limpou até para riscar o chute Toca a bola à direita Bola lá para dentro da área O árbitro apita fim de jogo Tá tudo feito Tudo terminado Muito bem Você vai ficar agora Com as atrações Com as reportagens E a bola Obrigado.